Ainda que o Sr. Deputado Miguel Tiago fala sistematicamente em compra destas obras, talvez fosse boa ideia o Sr. Deputado Miguel Tiago, que dirigiu aliás o PCP uma pergunta no dia 12 de Fevereiro sobre esta matéria, que foi respondida logo poucos dias depois. Se lembra que na resposta que recebeu, explica muito claramente que não existe compra, existem bens que foram recebidos em dação de crédito, que o Sr. Deputado esquece sempre, cada vez faz uma intervenção sobre este tema. Eu antes só de colocar as questões da Sra. Sérgio Sérgio, gostava de clarificar aqui o processo, que é para termos uma ideia. Há um total de 85 obras que estão colocadas, de acordo com um contrato que ninguém conhece, para leilão a Algures em Londres, feito nas costas dos portugueses. 17 dessas obras, Sra. Deputada Nilsa de Sena, para saber do que fala, 17 dessas obras foram adquiridas de forma diferente. 17 dessas obras foram em 2009 entregues ao BPN e nessa altura, num negócio ruinoso, para liquidar uma dívida de dois senhores. Dois senhores tinham uma dívida de mais de 21 milhões de euros ao BPN. Não pagaram essa dívida e o BPN já público, e aí com responsabilidades sabemos todos de quem, o BPN já público perdoou uma dívida de 21 milhões a dois senhores, a dois particulares, por a entrega de 17 obras, uma parte, portanto, da coleção de que estamos a falar, 17 obras de Miró. Mais tarde, já em 2012, portanto, já com o seu Governo, essas obras estando no balanço do BPN, porque tinham sido entregues em dação de crédito, estando no balanço do BPN, e querendo o Governo fazer a promoção ao BIC e de entregar-lhe o BPN, o Governo PSD, entregar o BPN em saldos ao BIC, e o BIC disse assim, nós não queremos esse banco com essas obras no balanço, e o Estado comprou-os por 13 milhões de euros, 14 milhões de euros, para ser mais exato. Portanto, Sra. Secretária de Estado, quando passa do BPN para a Parups, é no dia 12 de março de 2012, e há uma operação, uma transação financeira correspondente. Portanto, Sra. Secretária de Estado, apenas para também deixar claro, para não haver esta confusão. Portanto, o Governo aqui cometeu várias atrocidades, no nosso entendimento, quer o desconto feito aos devedores que deviam 21 milhões de euros, entregam 17 obras de Miró e a dívida desaparece, quer depois, para limpar as obras do balanço do BPN, para as entregar ao BIC. Portanto, é um conjunto ruinoso de negócios, e aí o Governo, nem o anterior nem este, tiveram em conta, em momento algum, as preocupações dos portugueses, que agora justificam a venda das obras nas costas dos próprios portugueses. Obrigado. Obrigado.